Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa. Dei uma dessa palestra é Prescrição farmacêutica no estresse Bases da medicina ortomolecular Agora a gente vai estar vendo a parte 1, ela tem duas partes Então essa parte agora a gente vai falar sobre o estresse Os conceitos, o que é o estresse, as fases do estresse E no final vai falar de uma prescrição para pessoas que têm ansiedade e depressão Não saia daí porque no final eu vou passar para vocês uma fórmula Na verdade duas fórmulas que podem ajudar os seus pacientes que têm ansiedade e depressão E são fórmulas de prescrição farmacêutica Então a nossa aula é um pouquinho diferente Porque ela é mais com os conceitos da ortomolecular Se você já é uma pessoa curiosa ou já faz a prescrição farmacêutica Você já deve saber aqueles fármacos naturais da alopatia que a gente prescreve Então eu quis fazer uma aula diferente, eu quis fazer uma aula que trouxesse uma coisa a mais para vocês Para que abrisse um pouquinho a visão de vocês sobre a prescrição farmacêutica Já ouvi algumas vezes pessoas dizerem assim Ah, para que fazer a prescrição? É só MIP? Como se estivesse reduzindo a nossa gama ou a importância de fazer uma prescrição adequada Então eu quero trazer para vocês uma coisa diferente hoje E para isso não tem como a gente fazer isso sem entender o que é o estresse Às vezes a gente vê um conceito básico Ah, o que é o estresse? Como está aqui nesse slide? É a resposta dada pelo organismo em função de qualquer pressão Identificada por ele como hostil Então a pressão do mundo externo E ou do mundo interno Algum problema psicológico mesmo Esse conceito é o que a gente acaba sabendo de estresse Então fica ou, continuando aqui O estresse não é patogênico em função das falhas nas defesas do organismo Mas em função das próprias defesas tornarem-se patogênicas ou crônicas A gente tem aquela resposta do nosso sistema simpático Que serve para nos proteger Que serve para nos preparar para a luta ou para a fuga Eles estão ativados de uma forma continuada Uma forma excessiva Então a gente sabe o que é isso A gente causa o estresse por excesso de trabalho Por vários motivos Alguma coisa que acontece na família Problemas do dia a dia A gente vai somando E aí todo mundo fala do famoso estresse Ah, está estressado Mas assim, o que eu quero trazer para vocês hoje É o conceito que traz a fisiopatologia O que acontece no organismo Quando você fica submetido durante algum tempo A esses fatores estressantes Ou esses fatores de risco Ou situações estressantes O estresse inicialmente não é maléfico Então aqui diz assim Estresse é uma resposta adaptativa do corpo Para preservar a vida Uma resposta natural, reflexa Que independente da conscientização Traz modificações Psico-neuroimunoendócrinas Cumpridas, né? Não necessariamente nessa ordem E a resposta poderá ser preparativa, adaptativa ou desadaptativa Então o que é essas modificações Pseudo-neuroimunoendócrinas? É isso mesmo que está querendo dizer Que toda vez que você se submete a um processo de estresse Você pode fazer alterações em todos esses sistemas Você pode alterar desde a parte psíquica Que muita gente entra em depressão Ou vem com ansiedade, né? Por consequência do estresse Até uma doença autoimune Até uma modificação na produção hormonal Que é o que a gente vai falar hoje Algum problema neurológico, né? Porque o estresse ele modifica toda a nossa estrutura Gástrico Está faltando até, acho que caberia um gastro aqui junto A gente sabe que muita gente tem gastrite devido ao estresse Então é uma situação que altera todo o organismo E a gente tem que dar a devida importância Ou eu diria fazer uma boa anamnese Para entender em qual fase, em qual estágio do estresse Está o nosso paciente E aí a gente precisa então conhecer quais são essas fases Para a gente poder suspeitar Se ele está numa fase mais avançada Ou se ele está naquela fase mais inicial Através dos sintomas que ele vai relatar A gente consegue diferenciar isso E às vezes o tratamento é diferente para cada fase Então é importante a gente entender Por isso que a gente vai falar disso agora, né? Quais são as situações que causam estresse? Então a gente tem situações chamadas individuais E situações universais Então individuais são aquelas que atingem o indivíduo Dependente das características pessoais de cada um Então é como a gente reage às situações na nossa vida Então se a gente colocar duas pessoas Diante de uma mesma situação As duas vão agir de formas diferentes Eu vou enfrentar aquele problema, aquela situação De maneira diferente Então isso são os estressores individuais Aquilo que estressa você Pode não ser aquilo que me estressa Tem muita gente que gosta de um tipo de música E a outra pessoa acha aquele tipo de música estressante Então é isso que é falar da parte individual E os estressores universais São aqueles que atingem o indivíduo Independente das características pessoais de cada um Então, por exemplo Traumas ambientais Ou seja, calor ou frio excessivo Traumas físicos Doenças, né? Ou traumatismos físicos A gente sabe que muitas pessoas Quando descobrem uma doença crônica Ficam tristes ou estressadas Ansiosas, né? E os traumas psicológicos Ou seja, ameaças reais Ou fictícias à segurança Ou status quo Então Esses são os agentes estressores Então tem vezes que a gente não consegue Sair de uma situação estressante Então a gente precisa preparar o organismo Para lidar com aquela situação A gente vai falar um pouco disso também Tem vezes que não tem como você tirar a causa Tirar o estressor Então você precisa fortalecer o teu organismo Para conseguir passar por aquele momento Com o menor número de lesões, né? Porque a gente vai ver que o estresse continuado Ele faz lesões graves no nosso organismo Então olha só Aqui tem uma cascata Que eu coloco para vocês Do agente estressor O que ele desencadeia Quais são os sistemas que ele altera Então veja só que na figura A gente tem o hipotálamo Que vai interpretar essa situação de estresse Vai liberar um hormônio intermediário Aqui para a hipófise O CRH E vai A hipófise vai liberar o ACTH Que vai atuar na suprarenal E a suprarenal Ela tem a parte da medula E a parte do córtex Então a medula da suprarenal A gente tem a adrenalina E a noradrenalina também A gente tem bastante noradrenalina Também no neurônio simpático E mais adrenalina na suprarenal No córtex da suprarenal A gente tem o cortisol E o DHEA E a gente tem também A produção pela suprarenal De mineraloporticoides Como por exemplo Aldosterona Então veja só Que se a gente fizer um estresse A gente pode alterar Todos esses hormônios Que estão representados aqui Eles podem ficar alterados Então é sobre isso Que a gente vai conversar agora Que tipo de alterações que ocorrem Quando a gente fica Nas diferentes fases de estresse Então veja só esse eixo aqui A gente tem ali a vasopressina Que é o hormônio antidiurético O CRH Que são corticotrofinas Que estimulam a liberação de ACTH A estimulação simpática E a redução no apetite Sabemos que algumas pessoas Quando estressadas Diminuem o apetite E outras pessoas Têm o contrário Elas desenvolvem Uma situação de ansiedade Costumam abrir o apetite Além do ideal E o ACTH Que é a adrenocorticotrofina Liberando aqui O cortisol E sempre que a gente tem Essa ativação Do simpático Vocês devem lembrar Desse eixo Que acaba Atuando na noradrenalina E da adrenalina Que é uma ação Também do simpático A gente sempre vai ter Uma ativação Do parassimpático Em seguida Para dar aquele contrapeso Para não deixar O teu organismo Tão estimulado E fazer um equilíbrio Tentar voltar para o equilíbrio Então o parassimpático Ele tenta fazer Um relaxamento Diminuir a frequência cardíaca E a pressão arterial E o estresse crônico Vai esgotar O nosso sistema parassimpático Então a gente vai ter Um desequilíbrio A gente vai ter No estresse crônico A predominância Das ações do simpático Ou seja Da noradrenalina E da adrenalina Então vamos entender As fases aqui do estresse Que eu estou falando Desde o começo Da palestra Ela é dividida Didaticamente Em quatro fases Então aqui estão Fase de alerta Fase de resistência Fase de exaustão Fase de esgotamento E essa fase de esgotamento Ela causa Algumas disfunções orgânicas Que podem levar A morte Vamos lá para a fase 1 Então Fase de alerta Então o que é essa fase? É aquele primeiro momento Quando você começa A sofrer algum tipo De estresse É uma fase Chamada de preparativa Para a luta Ou para a fuga A gente estuda isso Muito na farmacologia Quando vai falar De sistema simpático Que é a adrenalina Que prepara O nosso organismo Para lutar Ou fugir Então Predominante Adreno medular Ou seja Nesta fase Existe Daquele eixo Que nós comentamos Vai predominar A liberação De adrenalina E é considerada Uma fase positiva Do estresse Olha só E pode apresentar Os seguintes comportamentos Alternado Ou conjuntamente Por que ele fala Que ela é positiva? Porque é essa fase Que nos mantém Vivos Numa situação De perigo Então ela é Uma situação Essa ativação Do sistema simpático Ela é importante Para manter a vida Desde que Naquele momento De luta Ou fuga A gente tenha Essa descarga E em seguida A gente vai Para o relaxamento Que o parasimpático Traz Então vamos lá O que acontece Na fase de alerta No sistema cardiovascular Aumento da pressão arterial E frequência cardíaca Para que acontece isso? Para aumentar o volume De sangue Para o cérebro Porque a gente Precisa pensar rápido E também Para aumentar o sangue Para o pulmão Porque o pulmão Vai acabar oxigenando Toda a musculatura Que a gente vai usar Para correr Ou lutar Então braços e pernas Levando mais oxigênio E suprimento Então para esses tecidos E órgãos Que vão manter A nossa vida Porque o organismo Entende que Numa situação De estresse A nossa vida Está em risco E ele precisa Então preparar Todos esses sistemas Para luta Ou para fuga No sistema respiratório O que acontece? Então a respiração Aumenta em profundidade Então eu consigo Um enchimento melhor Dos pulmões E em frequência Para suprir a musculatura Tanto que se a gente Lembrar A noradrenalina Faz broncodilatação Então justamente Para aumentar Esse volume De ar E a gente Ter uma melhor Oxigenação Dos tecidos No sistema muscular Ocorre o aumento Do tônus muscular Para uma adequada Contração muscular Deixando Deixando-os prontos Para agir Porque a gente vai Precisar dos músculos Para correr Ou para lutar No sistema nervoso Autônomo O que acontece? Então ocorre O aumento Da sudorese Como agente Resfriador Na musculatura E no metabolismo Aumenta os níveis Glicêmicos Então olha só Um paciente Que estiver na fase 1 Do estresse Provavelmente Ele vai ter Uma alteração Na glicemia Então porque Ele está liberando Adrenalina Adrenalina E o corpo Quando libera Adrenalina Ela faz Esse efeito De aumentar A liberação Do açúcar Da glicose Para que os nossos músculos Que vão Lutar ou fugir Possam ter energia Para fazer isso Então fica aí Já uma primeira Alteração Laboratorial Que talvez aconteça No nosso paciente Estressado Na fase 1 O que mais Que acontece Aumenta também Ácidos graxos Para haver um Suprimento energético Como a gente Acabou de comentar No metabolismo Ainda Então os fatores De coagulação Acabam aumentando Inclusive o colesterol Para haver rapidez Na coagulação Reduzindo as perdas Sanguíneas Dos ferimentos Então como ele está Preparando a gente Para luta Ou para fuga Presume-se que a gente Vai ter Nessas situações Ferimentos Do sistema digestivo Então Quando as pessoas Se estressam Com certeza O apetite se altera Como a gente Já comentou antes Então a gente Tem dois tipos De pessoas As pessoas Hiperfágicas Que são aquelas Que comem muito Quando estão Estressados E percorrem O caminho Então contraditório Ao que a ansiedade Iria sugerir Ao que seria Mais natural Do homem primitivo O homem primitivo Quando estava estressado Ele perdia a fome Então Olha só São personalidades Menos primitivas Qual que é o ponto Positivo disso? Acho que nenhum A gente acaba engordando Quando tem Esse tipo de perfil E As pessoas Hipofágicas Que são aquelas Que não comem Porque a ansiedade Segue o caminho padrão O caminho Do homem primitivo Pensam que comer Não é a prioridade E sim A luta Ou fuga Então São as personalidades Mais primitivas Ainda no sistema digestivo Então a capacidade digestiva Diminui Pela redução Da produção De suco gástrico E do fluxo sanguíneo Pois a preferência Do fluxo É para onde? Para os órgãos Que vão Para a musculatura Que vai lutar Ou fugir E para o cérebro Que precisa raciocinar Então Você já deve ter percebido Alguma vez Que você comeu E acabou se estressando Que você Possa ter reclamado Nossa Fiquei com Má digestão Ou até mesmo Algumas pessoas Chegam a vomitar Quando passam Por essas situações Estressantes Com o estômago cheio E o intestino Olha só A motilidade intestinal Aumenta Para desfazer-se Do peso inútil Que em nada Contribui Para uma luta Ou fuga O mesmo pode acontecer Com a bexiga Então inicialmente Naqueles primeiros minutos Da fase De estresse Da liberação Da adrenalina E da liberação Da adrenalina A gente não tem vontade De ir ao banheiro Nesses primeiros minutos Não Mas se aquela fase Estressante De persistir Pode perceber Que você vai ficar Com vontade De ir ao banheiro Pela lógica Aqui do nosso organismo É tentar Se livrar De peso Desnecessário Para poder lutar Ou fugir melhor Então Garanto que você Já está Se lembrando De alguma situação Que aconteceu isso Que Eu sempre brinco Com os alunos Na época de prova Eu falo Vai no banheiro Antes da prova Porque É uma situação Estressante E a pessoa Acaba Muitas vezes No meio Da prova Tendo essa necessidade Então vamos lá Fase 2 Então a fase 1 De alerta A gente já viu As alterações Do sistema digestivo Todas Do sistema Cardio-mascular Do sistema muscular Para a gente entender O nosso paciente Quando ele vier Com as queixas Que ele Conseguir Talvez identificar Que talvez ele esteja Nessa fase 1 Do estresse A fase 2 A fase 2 É a fase chamada Fase de resistência Transitória Como que ela é Ela é predominantemente Adrenocortical Então a gente tinha Tinha também Lá na fase 1 Predominantemente Adreno Medular De curta duração Então peraí A gente está falando Ainda Da suprarenal Mas a gente mudou Um pouquinho Do lugar O que é uma coisa Adreno Medular Volta lá Naquele slide Onde a gente Estava vendo Aquela cascata Que vai mostrar Para a gente O que é Quais são os hormônios Da medula Então olha ali Quais são os hormônios Da medula Adrenalina E noradrenalina E quais são Os hormônios Do córtex Aí a gente Já vai Para o cortisol E para o DHEA Então a fase 2 Vamos voltar lá No slide É predominantemente Adrenocortical Olha só Então nessa fase O cortisol Vai começar A aumentar Então já é Uma dica Para a gente Também Se a gente For atender Esse paciente Estressado A gente quiser Avaliar Em que nível De estresse Que ele está Em que nível De alteração Hormonal Se ele está Apresentando Alguma alteração A gente Poderia Solicitar O cortisol Plasmático Para tentar Ver se Já afetou Se ele já Está nessa Segunda fase De estresse Ok A gente pode Solicitar sim Exame Segundo a legislação Atribuições clínicas Do farmacêutico E a prescrição Farmacêutica 585 E a 586 Vão tirar as dúvidas De vocês A respeito disso O que mais É uma fase Mais longa Do que a anterior E permite Que o organismo Continue a lutar Contra o estressor Então a adrenalina Ela já Pode ir se esgotando Conforme você Continua mantendo O estresse E aí a gente Vai depender Do cortisol Que é um hormônio Essencial também Para manter Glicemia alta E ele tem Algumas funções Aqui importantes Na luta E na fuga também Ele mantém a vida É nessa fase Que o organismo Lança a mão Do seu estoque De nutrientes Nessa hora Que a gente Vai para a fase Cardiovascular O aumento Dos níveis De mineralocorticoides Já vem acontecendo Desde a fase 2 Causa uma elevação Da pressão arterial E aumenta O risco De doenças Cérebro Cardiovascular Por um aumento Mesmo da pressão Arterial De forma mais Crônica Então veja só Que nessa fase 3 A pessoa já pode Começar a desenvolver Uma hipertensão arterial Tá No sistema digestivo Então nessa fase O corre aumento Dos níveis Gastro Duodenais Dos sucos digestivos Levando a gastrite Se a gente já estava Com aquela Queimação Com aquele incômodo Na fase 2 Então na fase 3 Já passa Para a gastrite Pode chegar até Úlcera E doenças Intestinais Porque a gente sabe Que quando aumenta Muita produção de ácido No estômago Esse ácido todo Vai para o intestino E aí talvez O bicarbonato Presente Não seja Suficiente Fique saturado Para neutralizar Todo esse ácido Então o pH do intestino Acaba diminuindo E esse ácido Acaba agredindo A região ali Logo depois Do estômago As pessoas Podem ter Então úlceras Duodenais Naquela região Tá Tá Tchau 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 Obrigado.